Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês as luvas Nitrílica Black da marca Celeste. Eu comprei essas luvas aqui no Mercado Livre, eu comprei essas luvas desse vendedor aqui. Eu paguei pelas luvas R$ 34,99, numa caixa com 20 unidades, da 10 par de luvas. Essas luvas aqui elas tem no tamanho P, M e G. As que eu comprei aqui para mim são do tamanho P, aqui ficou até um pouquinho apertado, para mim eu acho que seria melhor se eu tivesse comprado o tamanho M. Depois eu vou passar aqui certinho para vocês o tamanho aqui da minha mão. Mas essa luva aqui tem bastante elasticidade. As luvas elas vieram aqui nesse pacotinho aqui do Mercado Livre. Pacotinho aqui normal. Vou abrir aqui agora. Daí a caixa aqui como veio no plástico, ela ficou meio amassada no transporte. Aqui na frente da caixa aqui tem o tamanho e a quantidade de luva, contém 20 unidades. Aí essa luva aqui é sem pó e livre de látex. E é uma luva de proteção contra agente químico. Daí aqui atrás da caixa aqui tem algumas informações, instruções de uso, como colocar a luva e como descartar. Aqui na parte de trás da caixa aqui tem algumas indicações de aplicação dessa luva. Aqui tem a composição. E tem mais algumas informações aqui. A validade da luva é 5 anos. E tem outras informações aqui na parte de trás. Daí aqui na parte da frente da caixa aqui tem um picotadinho pra... Aí tem esse picotadinho aqui por onde tira a luva. Aí aqui é só puxar. As luvas aqui elas são tudo do mesmo formato, então tanto faz você usar ela na mão direita ou esquerda. Aqui quando eu fui procurar essas luvas pra comprar eu tive bastante dificuldade pra encontrar as luvas que eu queria. Tinha várias... Tinha vários tipos de luva. Tinha de vinil, de látex. Tinha também vinil flex. E tinha essas nitrílica. Foi bem difícil de saber se era essas daqui mesmo que eu queria. Por isso que eu resolvi aqui fazer o vídeo pra mostrar elas pra vocês. Era bem esse tipo aqui que eu queria mesmo. Eu queria uma luvinha preta. E que tivesse bastante elasticidade. E que ficasse aqui bem justinha na mão. Aqui no caso aqui como eu comprei a P. Eu acho até que ela ficou justa demais. Aqui ela podia ficar um pouquinho mais larga. Daí aqui agora eu vou tirar a luva aqui pra mostrar pra vocês o tamanho da minha mão. Caso você tenha uma mão mais ou menos do mesmo tamanho da minha. Já dá pra saber aí como é que vai ficar a luva. Depois de usar a luva ela soa aqui um pouco, ó. A mão acaba soando um pouco com essa luva. Mas a luva aqui é bem resistente, ó. Não tem perigo de se rasgar. Também tem bastante elasticidade. Antes aqui de colocar a luva eu só vou dar uma medida aqui na minha mão pra mostrar pra vocês o tamanho da minha mão. Aqui de largura a minha mão tem mais ou menos aqui, ó. 8,5 cm de largura. Aqui o dedo maior aqui tem uns 8 cm, ó. E a mão aqui dessa parte aqui, dessa dobrinha aqui até lá a ponta do dedo maior lá tem 18 cm. Daí aqui se a sua mão é mais ou menos o tamanho da minha aqui, fica mais confortável uma luva M. Se a sua mão for um pouco menor que a minha aqui, uma luva P, eu acho que fica boa. E se a sua mão for maior que a minha, daí teria que ser, eu acho, uma luva G. Pra dar certinho na sua mão. Como aqui eu comprei a P, então ela é um pouquinho complicadinha aqui de colocar, ela é bem apertada. Que ela vem bem amassadinha assim, ó, mas ela tem bastante elasticidade. Aí pra colocar aqui, ó. Pra colocar aqui é um pouquinho difícil, porque eu comprei a luva muito pequena. Mas ela, ó, fica bem justinha. Eu gostei bastante, mesmo assim, apertadinha é uma luva bem boa. Aqui eu já forcei bastante ela, não rasga fácil, não. Aqui onde ela esticou mais é que ela deu uma marcadinha, mas ela não se rasga, não. Então aí se você tá procurando é uma luva com elasticidade, que fique bem justinha aqui, ó, na mão. Essa daqui é uma boa opção. Eu não queria aquelas luvas que é tipo de, que é fininha, mas é tipo um plástico, que não tem elasticidade. Que geralmente a gente encontra na lanchonete, que é pra gente colocar na mão antes de se servir. Eu queria uma assim com bastante elasticidade. E era mais ou menos isso aqui que eu tinha pra mostrar da luva. Só queria mostrar como era esse modelo aqui de luva. Pra aí, caso você esteja procurando uma luva, saber como é a desse modelo aqui. Ela é assim, uma luva bem boa. E o que eu tinha pra mostrar dessas luvas era isso. Espero aí que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa aí seu like. E se puder, se inscreva no canal. Valeu pessoal e até o próximo vídeo.